Ótimo. Então, boa noite a todos. Hoje é 1º de agosto de 2024. A gente vai começar a apresentação da Renan da Retina da USP com o caso clínico e vai ser apresentado pelo Alexandre Ribeiro, que é R3. Então, Alexandre, pode começar. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre, eu sou R3 do serviço e hoje vou apresentar o caso clínico da semana. Meus agradecimentos ao Dr. Sérgio Pimentel pela elaboração da seleção do caso, bem como na competição dos usuários. Trata-se de uma paciente de 44 anos, de sexo feminino, com antecedente ocular de uma introplexão escleral no olho direito, realizada em 2004, devido a um descolamento de retina retina macrogênica. Paciente alta milp, tendo feito 8 vacins e 1 aia no olho esquerdo por uma membrana vascular subretina na vascular. Tem como antecedente patológico sistêmico, diabetes tipo 1. Ao exame, na avaliação inicial, tinha uma qualidade visual no olho direito, conta de 2 metros, e no esquerdo de 20,63. A biometroscopia de 30 pseudofássica e o olho esquerdo com uma catarata em inglês. Imagem de olho direito, a gente vê uma característica importante na região de foco-seignônima e uma característica melhor, além da faixa da interflexão na periferia. Imagem do olho esquerdo, dá para montar ali na região de o olho esquerdo. Imagem do olho esquerdo, dá para montar ali na rotura, e também na região interior, e também na tendência que vai passando a equipe. Aqui, por maior detalhe, eu escrevo em uma imagem de alto flúor, quando a gente nota em uma região de hipo-colorecimento, hipo-alto, circundada por uma região de hiperalto. No OCT, na esquerda, a gente observa em uma face uma lesão hiperrefletiva, e na imagem estrutural a gente nota uma lesão elevada, hiperrefletiva e irregular, com um centro hiperrefletivo, bem como o líquido subjetiliano subjacente no próximo. Nessa ocasião inicial, 8 de 3, que foi aquela visita, com isso, a avaliação, foi proposta apenas observação, apesar do líquido que foi verificado. O paciente retornou no dia 13 e 12, foi feito no OCT, com um aspecto observado à direita, ali no estrutural. Na ocasião, foi indicado duas injeções de Avastin e uma de AEMIA. Nessa visita, o paciente estava com uma apuridade visual de 20 e 40. Préter, a gente estava com 20 e 63. No dia 27 de 03, o aspecto seguinte, foi indicado com AEMIA, o paciente com apuridade visual de 20 e 25. No dia 23 do 6, a última consulta de avaliação da paciente, o paciente com apuridade de 20 e 32 e o seguinte aspecto no OCT, ainda mantendo o líquido e a persistência da lesão realizada previamente. A gente tem uma imagem de alta florecenografia e a gente pode ver ali, novamente, aquela lesão em alto no centro e em super alto naquele período. Imagem de OCTA, onde a gente pode observar também a persistência daquela lesão e uma região de fluxo na topografia do OCT. Ainda aqui, uma imagem de OCTA, a gente vê uma região de vascularização ali na região do EPR e aparentemente ou uma rede vascular ou um extravasamento ali. Gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas e comunica. Tá bom. Então, resumindo, uma paciente com 44 anos, uma mulher, ela tem sequela de uma descolamento de retina no olho direito, ela é alta míope e ela teve uma baixa de visão no olho esquerdo causada por essa lesão que a gente tá tentando fazer o diagnóstico e o tratamento. Ela tem uma catarata nuclear duas cruzes nesse olho esquerdo e uma visão de 20 e 60. Então, Alexandre, se você conseguir voltar na imagem no OCT, e aí o que eu queria, tem o Jorge, a Cleide e o Mauro para discutir, você pode deixar nessa imagem. Então, a primeira pergunta é se ela tem uma membrana vascular nesse olho ou se ela tem uma outra condição que forme fluido subretiniano. Então, primeiro é o diagnóstico dessa alteração. Então, lembrando, ela é alta míope, mas ela não tem uma coroide muito fina que a gente esperaria. Você lembra a miopia de quanto que é? Menos 12. Menos 12. Então, eu esperaria uma coroide com certeza mais fina do que essa que ela tem, né? E ela tem essa lesão, essa levelação do EPR e fluido subretiniano e uma identação pequena do EPR nessa área, né? Então, queria perguntar para vocês o que vocês pensariam diagnósticos diferenciais nessa paciente nessa condição e daqui para frente quais seriam as condutas para ser feitas para melhorar a visão dela? Tem essa lesão elevada, pequena, mas bastante elevada, parecendo um pequeno polegar e essa como se fosse uma cavitação de coroide adjacente. O líquido é difícil dizer assim, pode ser só o líquido para uma cavitação não coerente, esqueci o nome, preciso para quando a retina não acompanha a cavitação. Senão, esse é um líquido que vem dessa lesão. O ideal, e mesmo se puder ir no OCTA, estou muito convencido... Passa no OCTA, vamos ver. Você vê que os pontinhos amarelos são todos embaixo de um vaso retiniano, acho que pode ser só um artefato de projeção. Não acho que o OCTA confirme que é uma lesão vascular que esteja exudando. Eu acho que o ideal seria uma geoflorescinografia, OCTs que passem pelo centro da fóvea. É estranho isso ser... Edemos dizemos que a retina não tem edema, ela não está elevada. Enfim, não tenho muita certeza que a gente realmente tem edema e exudação nesse caso. Poderia ser só... Enfim, secundária a cavitação de coroide e um acúmulo de líquido não ativo. A priori, talvez eu não fizesse as injeções de anti-angiogênico a despeito da variação de visão do paciente. Poderia ser uma membrana de MILP, mas, de novo, acho que faltam mais cortes, faltam geoflorescinografia, faltam outros dados para ter uma variação melhor. No momento, o que eu consigo dizer é que parece ter uma cavitação com líquido e, a priori, não parece estar exudando se conseguir colocar o ACT em angiografia. Coloca, Alexandre. Volta, volta um, volta um. Volta um, esse. Esse, esse. Então, a gente vê aqui, à direita da lesão elevada, que há um... Há o que sugere um pouco fluxo, mas é justo embaixo de um vaso retiniano. Pode ser só um artefato de projeção. Eu não acho que aqui tenha, de forma convincente, fluxo. Tá. É a escavação focal de coroide que você falou, certo, Mauro? Sim, sim. A identicação, né? Tá. E a escavação focal de coroide pode cursar com membrana vascular também, mas é a que a gente não vê fluxo aqui logo acima dela, né? E se isso fosse um pólipo, que é a questão que o Alexandre talvez tenha comentado sobre isso, mas o pólipo também não mostra fluxo, não mostraria fluxo, a não ser no anface que você tentou fazer, né, Alexandre? Mostra a imagem do anface. O anface não mostra a retina vascular ramificada aí também, né? Como o polipoidal tem um fluxo baixo, até poderia ter fluxo e não apresentar a nossa etangiografia. A endocenina poderia ajudar. Mas, de novo, não é o comum em miúpes, apesar da coroide ser menos, enfim, um pouco mais espessa do que a gente espera. O polipoidal não é comum em miúpes. A gente não vê a rede que acompanharia o pólipo. Faria mais exames antes de tecer um diagnóstico mais assertivamente e, com certeza, antes de fazer uma nova aplicação. Alexandre, vocês não fizeram endocenina aqui? É, a paciente não teve endocenina. Ela não compareceu para a realização do exame. E no próprio OCTA, quando a gente tentou fazer uma verificação manual, uma alteração manual da segmentação para tentar verificar mais precisamente se existia uma rede de neovascularização, ele era possível fazer a modificação, mas uma vez feita a modificação, quando ia para tela de análise mesmo, não salvava. Então, teve essa dificuldade técnica e operacional. Uhum, tá. Cleide e Jorge, qual a impressão de vocês daqui? Então, você tem um paciente míope com uma coroide dispersa, apresentando ter uns pac vasos, com uma elevação da plécula alimentar da retina e fluido. Só que esse fluido não apresenta no OCTA fluxo. Nem temos o sinal da dupla camada, que me remeteria que teria uma membrana tipo 1. Isso. Eu começaria a pensar em situações de fluido não exudativo. Entendeu? Então, quais as possibilidades? Uma cerola central, possibilidade. Mulher, mais raro, mais... Milp, mais raro. Não está fora completamente, mas só diagnóstico diferencial. Certo. A possibilidade seria uma falência da epitélio alimentar pela própria compressão dos pac vasos. Você faz uma certa alteração da bomba da epitélio alimentar da retina e você faz fluido sem membrana. Certo? É muito comum no ápice de descolamento da epitélio alimentar do zenoide, que você tem aquele acúmulo de fluido por uma falência da epitélio alimentar da retina. Então, ficaria nesses dois diferenciais de fluido não exudativo. Tá. Perfeito. Perfeito. Tem também dome shape, né? Precisava mostrar o ACT vertical. Um dome shape, mas desse tamanho, muito pequeno, né? Não, não, não. Não digo a lesão, mas o fato de estar apresentando líquido poderia ser dome shape se a gente visse o corte vertical. Certo? Certo. Cleide? Eu concordo. Eu acho que a primeira coisa que chama atenção é que a coroide dela é muito espessa para esses menos 12. E dentro do perfil de coroide aumentado em alto milp, a gente tem que pensar em duas coisas, que é a escavação focal da coroide e dome shape. A escavação da coroide, aparentemente, ela tem. Se não existe uma medida a partir da qual seja ou não, a escavação dela é pequena, mas são duas situações, tanto a escavação como o dome shape, onde a gente pode ter um vazamento do tipo central serosa sem ter membrano. E também são duas situações que cursam frequentemente com membrano. O fato dela não ter respondido a várias injeções, acho que mostra que essa lesão, embora pareça um pólipo, eu acredito que não seja uma lesão vascular ativa. Depois de tantas injeções, não mudou nada. Então, eu pensaria mesmo num vazamento ou proveniente dessa escavação focal da coroide, que vaza tipo central serosa quando ela não em conformidade, que é essa daí, ou então até fazer os cortes verticais para ver se ela não tem o dome shape, que é uma outra causa frequente de vazamento. E assim, se possível, acho que a endocenina seria o melhor exame aí para... Mas eu sei que ela não tem, já que o ACTA para lesão polipoidal não tem uma sensibilidade muito alta. E depois de várias injeções, eu observaria, ela mantém a visão. E ela tem 20, 60 de visão e tem uma nuclear duas cruzes. Talvez com cirurgia ela ganhe uma linha, talvez duas linhas de visão, né? E consiga viver melhor com essa visão. Até a gente fazer a endocenina e ter uma conclusão do diagnóstico. Então, aqui a gente tem algumas hipóteses diagnósticas, como foram ditos. Uma é uma polipoidal, por essa elevação, embora a gente não tenha um OCTA com visibilidade, anface com visibilidade da retina vascular ramificada, né? Mas a gente tem uma escalação, uma coroide mais espessa, né? Que isso é muito incomum em MILP, mas a gente tem isso também em dome shape, e a gente não tem esse corte vertical para mostrar que isso pode ser um dome shape. Mas o dome shape não cursa com esses DEPs pequenos, né? Você tem uma elevação difusa do EPR, uma cúpula, mas você não tem essa elevação menor aqui, né? E a escavação focal de coroide, ela pode acontecer dessa forma, mas ela não é associada a esses DEPs pequenos também. E quando você tem uma membrana vascular, em geral, você tem uma membrana vascular tipo 2. E membranas neovasculares, a quarta hipótese, em um alto MILP, são membranas neovascular tipo 2. Então, basicamente, você tem material hiperrefletivo subretiniano e, eventualmente, cisto intrarretiniano também, que ela não tem aqui, né? Então, é interessante a gente falar de todos esses diagnósticos diferenciais, são esses quatro diagnósticos. O terceiro seria ela ter uma central serosa por causa dessa paquicoroide relativa no alto MILP, mas é incomum você ter em mulher nessa faixa etária, bastante incomum, ainda mais incomum em MILP, faz parte da diagnóstica diferencial. O central serosa seria um primo da polipoidal, que é uma das hipóteses aqui, né? Então, essa seria talvez a quinta hipótese dessas cinco que a gente levantou. E eu concordo com vocês que, para fazer o diagnóstico completo aqui, ela precisaria de uma endocianina e de um corte vertical aqui do OCT. A gente pode fazer esses exames, Alexandre, e daí reapresentar brevemente para a gente chegar a uma conclusão do diagnóstico. Eu concordo com como a gente fez algumas injeções com anti-agiogênico, embora tenha feito uma só com a ilia. Se isso for um pólipo e ela fez duas injeções com a vastin e só uma com a ilia, provavelmente você não ia ter resposta. E a atividade de pólipo de lesão polipoidal é fluido subretiniano mesmo. Um detalhe é que a única situação onde a gente tem membrana tipo 1, ou polipoidal em alto mil, que é dome-shaped. Não tem os cortes verticais dela, do OCT? Para ver se é dome-shaped? Na apresentação não tem, mas eu complemento que existiu a hipótese diagnóstica de dome-shaped e eu vi que realmente tem sim. Tem dome-shaped. É uma situação onde a gente pode ter membrana tipo 2, embora ainda assim seja mais comum a tipo 1, mas no alto mil, se a gente tem membrana tipo 1, aliás, costuma ser tipo 2, mas se a gente tem tipo 1, ou o polipoidal é raríssimo, né? Mas as raras situações são com o dome-shaped. É, mas o dome-shaped não tem essa elevação, esse DEP pequeno, né, Cleidia? Interessante, né? Só se ali fosse um pólipo, não é? Que a gente não está conseguindo identificar porque o ACTA não está sendo suficiente para isso, mas uma endocianina poderia mostrar. Sim, eu acho que uma endocianina é importante aqui. Você tem um corte... Não tem um corte ACTA do centro da fove, para ver se tem uma central mesmo? Você tem um corte foveal? Alexandre? Não, não. Só realmente da região do pólipo, ali do pólipo, se não tiver... Tem algum outro além desse? Ah, é mais em cima só, né? Todos estão, né? Todos só dessa região do pólipo, de maior interesse na região do pólipo. Mas, Mauro, eu acho que esse líquido... Deve ser uma região foveal. Fala. Dome shape associado a uma escavaçãozinha dessa, eu nunca tinha visto essa tríade, não. Dome shape, eu acho que é. Eu também acho que não tem um corte vertical, não sei se, Alexandre, o que você viu é um nome shape. Então, a gente... É o que eu falei, né? Assim, para mim é um nome shape, e está descrito também no prontuário. Agora... Mas cadê o OCT para mostrar? Não, tem nesse corte, especificamente, aqui na apresentação. Entendi. Mas você viu no OCT? Sim. Então, a gente tem que rever isso também, porque é estranho você ter essa elevação, ter uma escalação focal de coroide. Além disso tudo, você tem um nome shape. Você ter três alterações concomitantes nessa paciente. Eu acho que a gente tem que estudar melhor esse caso e representar. Sim. O que a escola me deve apresentar aí, olhando bem direitinho, tem um centro parecendo um alvo hiporreflectivo, que isso é um dos sinais de polipoidal. Estou tentando lembrar o nome, mas não estou recordando. Parece essa lesão intra-escolamento hiporreflectivo. Não sei se estou vendo demais. É, aqui parece sim. Parece que tem uma borda hiperreflectiva e um centro hiperreflectivo aqui, como se fosse um pólipo que elevasse essa veículo. Mas é... Tem um ouro para diagnóstico, tem um docianina aqui, que a gente não tem, né? Ou o OCT anface e o OCT anface não conseguiram fazer aqui para demonstrar efetivamente. Tem uma foto colorida do polo posterior normal, não o panorama, uma foto simples do polo posterior para ver se esse triangulinho é alaranjado? É uma foto, sabe, retinógrafo normal. Retinógrafo... Não tem nenhuma lesão alaranjada, arredondada, nessa localização. Não tem uma lesão característica, não. De pólipo, não. Tá bom. Então, você tem algum outro... Tem algum exame depois da injeção que você documentou aí? Para a gente ver de novo, não? Para ver se houve melhora ou não? De qual o senhor fala? Falou que ela fez três injeções, certo? Os exames que tem são esses dos OCTs. De acordo com a evolução após as injeções. Mas o que ela teve de injeção e quando? Porque você falou que ela fez três injeções. É isso, dois avastins e um ailira. Aí eu preciso do mesmo corte para ver se teve reabsorção, se teve melhora com as injeções ou não. Não tem aqui, né? É a próxima imagem. Então, no dia 13 do 12 foi indicado dois avastins e um ailira. Aí, nessa próxima imagem, é quando ela retornou antes de ela fazer qualquer outra aplicação. Então, seria o resultado terapêutico dentro desse intervalo da medicação que foi administrada anteriormente. Volta uma imagem. Então, isso é dezembro, certo? Ela fez três injeções consecutivas, é isso? E aí você está mostrando março, foi isso? Exatamente. Então, ela teve uma melhora, porque diminuiu o fluido. Você não tem o volume total, o quanto diminuiu. Mas nesse corte, volta um pouquinho, compara de novo. Vai para frente de novo. É muito discreto, né? Muito discreto a alteração. A gente tinha que ver volume aqui e outros cortes. Volta só um pouquinho de novo, só para ver a imagem do Nia Infrared. No Nia Infrared, quase não tem alteração. Você vê a elevação dos vasos, um descolamento seroso. Ela é muito próxima. Então, aqui teve pouca resposta. Ótimo. E tem alguma sequência aqui? Não. E nessa próxima avaliação, notaram essa melhora e prescreveram novamente a ilí. O paciente fez a ilí no dia 27 e 3 novamente. Nessa ocasião, ela também teve uma melhora, não só a questão do líquido, mas uma melhora objetiva de acuidade visual. Inicialmente, ela estava com 20 e 65 e agora está com 20 e 25. E aí, quando ela retornou, três meses depois, é o próximo dado pontual, ela estava com a idade 20 e 32 e esse aspecto no ocasião estrutural. Então, ela teve uma melhora funcional, aparentemente, mas não teve uma melhora anatômica, certo? Porque o fluido está persistindo, é isso? É, aqui, na verdade, a acuidade caiu uma linha, né? Ela foi para 20 e 32. Ela oscila... Alexandre, ela entrou com 20 e 60, certo? Agora, ela chegou a 20 e 25, é isso? Então, ela teve uma melhora funcional, mas a melhora anatômica foi pequena, né? Volta um quando ela tinha 20 e 25. Então, a melhora é muito discreta. Se você vê no Nia Infra Red, praticamente, o descolamento esferoso dela é igual. Não sei por que ela melhorou a acuidade. A gente não está vendo o corte central, né? Talvez o corte central mostrasse uma diferença que significasse isso. Aparentemente, é mais uma mudança na insistência da leitura e da medida da acuidade visual, porque a quantidade de líquido parece que é só a variação de um líquido ou proveniente dessa escavação ou até do nome shape. Mas, aparentemente, não tem uma contribuição de melhora dessa eventual membrana, eventual pólipo, não. Acho que não dá para considerar que tenha variado muito a visão. Acho que é pouca coisa, né? Pelo menos a variação da visão. A gente não tem o corte central para ver isso, o corte foveal. Mas, por esse corte acima da fovea, houve pouca variação no fluido, né? Pouca variação. É, eu não tenho a apresentação aqui, mas só para contribuir, não. Não tinha líquido subpoveal. Então, acho que não daria também para atribuir uma reabsorção de líquido. Acho que eu ia no sentido que a Dra. Valente falou. Talvez a aferição, a forma de cada um aferir essa aferidade. Não sei se eu ficaria. Então, ela nunca teve líquido na fovea? Não. Mas, apesar de ela ter 20,60 a divisão? Isso, não tinha líquido subpoveal. Mesmo no início? Mesmo no inicial. É interessante. Alexandre, você vê aqui no União Infrared, você vê os vasos que vão em direção à fovea, as veias que drenam a região foveal inferiormente? Não parece que ela se eleva aqui, que você tem um descolamento seroso nessa região? Pode ser só a aparência, né? Mas parece que ainda tem fluido aí. Mas se no corte foveal não tem fluido, então a variação da acuidade visual foi só por documentação mesmo, né? Então, ela tem só líquido nessa região suprafoveal, é isso? Isso. Onde ela tem essa escavação focal. Então, eventualmente, pode estar relacionado só a escavação focal mesmo. e esse DEP pode não ter o pólipo. Então, a gente precisa aqui, Alexandre, de uma endocianina dos cortes foveais, do nosso CTA com... passando por essa lesão, a gente fazer uma revisão aí dos scans, né? e de um corte vertical, pra gente ver como esse DEP, né? E qual a relação dele com essa escavação focal de coroide, né? Ótimo. Aí você preparou uma revisão sobre polipoidal, né? Isso. Eu preparei uma revisão breve sobre polipoidal, considerando que era uma das hipóteses diagnósticas mais relevantes no contexto, inclusive era a última que tinha sido aventada na última discussão presencial do caso, né? No último retorno da paciente. Tá. Você quer fazer, então? Vamos lá. Então, eu faço a hipotia polipoidal da coroide, que foi descrito inicialmente por iamuzi, como lesões vasculares polipoidais na coroide, com ou sem ramificações, a maioria na região peripopapilar, e podem estar associadas a déficit erroso e hemorrágico. Então, nessa primeira imagem a gente vê essas lesões com aspecto ramificado, inclusive do primeiro estudo onde foi documentado. na segunda imagem a gente vê uma endoscopia, uma endoscopia com lesões alaranjadas, os aspectos modulares que além, e na última que a gente consegue ver, é uma visão de escolaridade que é implementada antiga, bastante relevante no contexto da doença. uma doença de alta prevalência entre os indivíduos asiáticos, e sim, praticamente menor nos calcariões, na idade média de apresentação de 565 anos, e da patologia da doença, ela ainda é desconhecida, mas, como foi dito anteriormente, o fato de ter uma coroide espécie é um fator de risco considerado bastante significativo. Existem ainda formas de prevenção primária a serem descobertas, não se sabe o que pode ser feito para evitar o surgimento dessa doença. Aqui a gente vê uma imagem com vários casos bastante relevantes aqui no contexto. O diagnóstico, o padrão ouro, como foi dito, é reiterado às vezes, é a endossímena verde, seria o ideal que a paciente tivesse feito, e a gente vai providenciar na próxima visita, a endossímena bastante, e outros métodos auxiliares são a comoscopia, o OCT e o OCTA. E a gente vê imagens de uma seminografia, onde pode ser observadas regiões de neovascularização, um aspecto em forma modular, tanto na fase precoce à esquerda, quanto em uma fase mais tardia direita, que a gente observa na região também com a doença subjetiva de estravadamento, e uma menor diminuição da visão. Um dos cupidinhos, a gente vê uma hemorragia subletiniana à esquerda, e uma das consequências do processo da doença à direita, que é a fibrose retiniana. No OCT, a gente consegue ver aqui uma região, uma lesão BEP, uma elevação mais adulta, a primeira vez na casa de 70 graus, uma usão ali, um halo ímper, com um extremo ímper, e até camelar, e um vestido de bagunça, e um CTA, novamente, a renovação, dessa vez, o CTA dá pra ver mais claramente ali, um fluxo na região do BEP e abaixo do TPE, sendo bastante sugestivo da doença. O diagnóstico em relação ao CTA, ele é feito com critérios maiores e menores. Entre os maiores, existe elevação complexa de BEP, regiões onde tem uma elevação mais significativa, outras regiões onde a gente tem uma elevação mais importante. O DEP em polegar, que é esse DEP que tem esse aspecto mais característico, essa angulação de súbita de 70 graus, e também uma lesão anelar sub-ETR, que está bem característicamente do fólico. Os critérios menores, sinal da dupla camada, onde a gente consegue observar ali a divisão entre o EPR e a membrana de bruto. Na fundoscopia, lesões alaranjadas fundoscópicas, são aquelas que o professor questionou aqui, a gente consegue ver também. um DEP com essa característica complexa, um DEP de existência regular, e uma PAK coróide. Apesar da nossa paciente infecção, apesar de ser alquimil, o paciente tinha uma coróide relativamente espessa. Então nesse caso aqui da imagem, mas eu já tive uma coróide bastante espessa. Em relação ao tratamento, eu tomei a liberdade de pegar esse gráfico, que estava em uma aula que eu sou aqui mental, que mostra alguns dos estudos mais relevantes, no Everest I, Everest II e implante. No Everest I, foi feita uma comparação entre ranibuzumário e monoterapia, e o PDT em monoterapia, e a combinação do ranibuzumário com o PDT. Nesse estudo foi evidenciado que a combinação do PDT, e o ranibuzumário e a combinação do PDT e ranibuzumário e ter resultado melhor. No Everest II, novamente foi avaliado o ranibuzumário em monoterapia, o PDT e o ranibuzumário em associação, e foi evidenciado que o PDT em monoterapia não seria tão vantajoso, e o benefício maior seria com o uso do ranibuzumário com o PDT em associação. No PLANET foi testado o Afriversept e o Afriversept com o PDT. O que viram foi que o Afriversept em monoterapia, sem necessidade de PDT, mostrou um resultado particularmente similar, podendo ser feito dessa forma, segundo o sudo PLANET. Em relação às complicações do prognóstico, o descolamento do EPR, a hemorragia sub-EPR, sub-editiniana e fibrasitiniana são documentados como complicações bastante relevantes e frequentes na doença. E o prognóstico visual depende bastante da área envolvida. Normalmente costuma ser bom, tendo evidências que sugerem que pacientes sintomáticos com as doenças. Elas podem até ter uma regressão da doença, com o uso de anti-BGF associado ao PDT, sem uma perda visual significativa no final do tratamento. Era isso que eu gostaria de trazer. Obrigado. Ótimo, Alexandre. Excelente revisão. A gente faz esses exames complementares, e quando você apresenta outro caso, você complementa só esses exames para a gente ver se fecha um diagnóstico, tá? Maravilha. Excelente. Obrigado, Alexandre. Obrigado, tá? Ótimo. Agora, se o José Lércio se compartilha, Alexandre, aí o José Lércio se compartilha. Ótimo. E a gente vai falar sobre a imagem da semana. Então, José Lércio é fellow, vai apresentar a imagem. Oi, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Está todo mundo vendo a imagem? Boa noite. Aham. Então, vamos lá. Boa noite. Me chamo José Lércio. Vou apresentar o caso... A imagem da semana, perdão. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio pela ajuda na escolha, pela confecção dos slides. Muito obrigado, professor. Então, vamos lá. O nosso caso... Nossa imagem vem de uma paciente de mulher. Mulher de 49 anos. Ela não apresentava nenhuma queixa. Ela vinha para consulta de rotina oftalmológica. Lá no nosso ambulatório, ela possuía histórico de lúpus e pressão alta. tinha 20 e 20 em ambos os olhos e apresentava essa alteração no OCT, no corte vertical, em apenas um olho. Dito isso, eu gostaria de abrir para hipóteses. Então, 49 anos assintomática com essa alteração unilateral. Quais são as hipóteses mais importantes aqui? Leide, Jorge, Mauro? Um espessamento da coroide, parece que ela tem reação inflamatória. A gente tem que pensar em... Nas mesmas coisas que a gente pensou na semana passada, né? Um nódulo inflamatório tipo tuberculoma... Até eu tinha citado o... Leide, Jorge. Oi. Só voltando aqui. A coroide está comprimida aqui, certo? Parece especializada na esclera. Da esclera, é da esclera. Né? Então, a coroide, o tecido coroidal aqui, né? Está comprimido por uma outra alteração. Aqui, não sei se exatamente da esclera, mas não é isso. Aí, você fecha a coroide, né? Comprime a corocapilar, né? Então... E, Cleide, parece que tem reação inflamatória, mas não tem reação inflamatória no vídeo, tá? Não. Mas, assim, é importante... Eu concordo, Cleide, você fazer um diagnóstico diferencial de causas inflamatórias ou infecciosas, certo? Que podem causar uma alteração igual. E a gente apresentou na semana passada um tuberculoma que a imagem é muito parecida com essa, certo? Só que era na coroide e essa aí na esclera. Isso. Aparentemente, né? Aparentemente. E... Então, quais são as hipóteses? O que chamava... O que chamava... O que chamava de lesão helicoidal, depois o jampou de... Era sig, eu acho. Sigla. Enfim, era um tipo de um granuloma isolado de esclera. Tá. E essa imagem, Mauro, é compatível com isso? Mauro? Era isso. Era um espessamento da esclera que, enfim, comprimia, levava a retina. Não tinha... Eu lembro que não tinha inflamação. Acho que era assim. Tá. Jorge? Então, ela tem uma elevação intraescleral, certo? Parecendo uma massa, um espessamento da esclera. Parecendo um efeito buckle, mas não é um buckle porque você vê que tá bem elevado. uma tumoração intraescleral, certo? Não tem característica de cálcio, porque tem aquela entidade que você tem focos de cálcio na esclera. Calsificação esclerocoroidal. Esclerocoroidal, isso. Mas, realmente, muito intrigante essa elevação. Parecendo até, sabe o quê? O paciente teve a hemorragia retrogubar e tá se organizando e teve essa compressão pelo coágulo empurrando a esclera e tendo esse aspecto aí. E a coroide. Só que parece ser crônico, porque a corocapilar e a camada de rala e tudo tá extremamente fino. Ou seja, nunca é um processo recente. Parece que tem tempo isso. Fazendo atrofia em todas as camadas da coroide, se eu não estiver errado. Mas, realmente, não sei fechar esse diagnóstico, não. Chama atenção que ela é bem pontuda, né? É bem circunscrita e tem essa formação meio triangular. Exatamente. Não parece sangue, não parece inflamação. E a alteração que ela causou na corocapilar dá uma alteração também no EPR. Você vê que o EPR é irregular acima dela e tem uma fragmentação do zona de episódia em cima também. Então, essa alteração acabou causando uma isquemia da retina externa, certo? É. Então, a gente tem algumas causas aqui que foram pensadas. independentemente de ser ou não, mas que são imagens parecidas quando a gente pensa em alterações que elevam a coroide, seja intracoroidal ou intraescleral. Então, a gente pensou em alterações infecciosas com tuberculoma, certo? A gente apresentou aqui semana passada. Mas tem reações inflamatórias maiores aqui. Esse paciente não tem. Mas, em geral, uma lesão única e unilateral mesmo. alterações outras inflamatórias, tipo, sistêmicas como sarcoidose. Mas os nódulos da sarcoidose, a gente falou também na semana passada, são nódulos menores, não tão visíveis como esse, múltiplos, né? Tumores, né? Então, se fosse uma lesão na coroide, a gente pensaria numa metástase, num melanoma. Mas a gente vê que a coroide está toda comprimida por um tecido que vem na esclera, né? Então, osteoma de coroide poderia ser um diagnóstico diferencial também. Mas aqui o envolvimento é mais escleral. E aí tem dois diagnósticos de envolvimento escleral. E o Mauro falou um, o nome atual, Mauro, é o nódulo escleral focal, né? Que foi mudando o nome dele, como o Mauro descreveu. E atualmente se chama essa alteração, como o Mauro descreveu, de nódulo escleral focal. E o diagnóstico diferencial mais importante dele é a calcificação esclerocoroidal, que o Jorge comentou, certo? E a gente vai ver se no restante da avaliação multimodal... Então, é interessante que a gente quiser mostrar só no OCT, que a gente faz pouco diagnóstico de uma lesão assim usando OCT, né? Então, o Lerks vai mostrar agora o restante da avaliação multimodal para a gente ver se fecha o diagnóstico entre essas lesões, certo? Certo, professor. Excelentes comentários. Dando continuidade à avaliação multimodal. Lembrando que esse era o corte vertical. Já adiciono o horizontal aqui do lado. E aproveito e trago o ultrassom. Abre para discussão, professor. Eu continuo abrindo mais avaliação multimodal. Só para falar, se fosse uma calcificação esclerocoroidal, que é um diagnóstico diferencial importante, né, Lerkson? Como você vai discutir depois, a gente veria que sombra acústica... Seria uma sombra bem interessante. Isso, Jorge. Pode continuar. Então, a classificação esclerocoroidiana, ela forma uma sombra bem pronunciada pela depósito de cálcio. E, realmente, são multifocais, não é só um ponto. Existem outros pontos que você consegue ver na mesma linha do corte, às vezes, e formam uma sombra acústica. E, com isso, eu fecharia o diagnóstico. Mas, nesse caso aí, não. Você tem um sinal até hiperecoico na transição entre a coroide e a esclera, mas ele não tem sombra. Isso. E outro osteoma de coroide também causando uma hiperrefletividade grande na lesão, né, pico alto, a lesão branca, né, bem intensa e com eco também, né, com a sombra. Seria mais fácil a gente detectar pelo OCT, porque a classificação do osteoma de coroide, você vê na coroide, você tem aqueles canais de Harvey formando pela estrutura óssea que se forma. Então, é um diagnóstico que o ultrassom ajuda, mas o OCT é fundamental. Perfeito, perfeito. Quer mostrar o restante da avaliação, Lárcio? Claro, professor. Vamos lá. Então, aproveitando e mostrando a grande-angular, a retinografia com maior aumento, e como a grande-angular, basicamente, o nosso foco é a nossa alteração, vou deixá-la aqui em cima e aproveito e já trago o autofluor também. Ótimo. Então, essas lesões são branco-amareladas mesmo, né, e causam alteração de fluorescência discreta, né, hiper, pontos de hiper, pontos de hipofocal, né. Então, Mauro, sobrou o nodo esclerofocal que você comentou, certo? Não, e aí, exemplificando a imagem, eu acho que o nome que o senhor sugerir era solar, alguma coisa granuloma, porque parecia um sol. O do Jean Paul também era heloidal. Enfim, esse aspecto arredondado solar. Certo. Acho que era a SIC, não é? Isso. A SIC. Aham, aham. O Lércio vai rever todos esses nomes. O Lércio foi uma revisão muito bonita de todos os nomes, da evolução da história literária dessa lesão até o nome atual, e uma revisão de diagnóstico diferencial. Certo, Lércio? Pode seguir. Só antes de seguir, passar o OCT pra gente observar bem, que ficou bem documentado, que essa lesão vem da esclera, tanto no corte vertical, como o senhor mencionou muito bem, e o corte horizontal, né. Então, imagens bem bonitas aí pra ilustrar o caso pra gente. Exatamente. Ótimo. Todo o conjunto da avaliação multimodal. Fechada. Perfeito. Eu fiz apenas umas apresentações, apenas pra ilustrar, né, a nossa lesão amarela, branca amarelada, alteração no OCT, quer dizer, no ultrassom, essa elevação, e no OCT. A coroide realmente bem fina, como o professor Jorge se alinhou muito bem. Então, posso partir pra revisão, né, professor? Pode. Excelente. Excelente. Parabéns pela apresentação aí. Pode fazer a revisão. Obrigado, professor. Então, a gente vai falar um pouquinho só sobre o nódulo esclerofocal, que é uma alteração que foi descrita a primeira vez por um grupo americano, lá em Chicago, em 97. E foram uma casuística de seis casos, no qual eles separaram esses pacientes com essas alterações semelhantes, na época ainda não tinham OCT, e eles suspeitaram que fosse uma alteração ou inflamatória ou infecciosa, porque eles ficaram na dúvida se esses casos teriam alguma certa reação. Então, eles interrogaram o nome, né, colocaram o nome de coroidite elioide unifocal, como o professor Mauro mencionou bem, foi o primeiro nome descrito dessa entidade. Mas, com o passar do tempo, em 2002, o grupo do Jerry Shields, lá na Filadélfia, ele fez uma casuística maior, de 60 casos, e aí eles perceberam que, na verdade, esses casos eram negativos para todo o extremo infeccioso. Mas eles ainda não descartavam a hipótese de poder ser uma lesão na coroide ou ser uma lesão inflamatória. Então, foi mantido o nome de coroidite, porém, eles alteraram para solitária idiopática, porque essas lesões, basicamente, eram únicas. No fundo de olho, eles acreditavam ser na coroide e todo o extremo infeccioso dava negativo, mas eles acreditavam que era ainda algo inflamatório. E aí, em 2013, o mesmo grupo da SHIELDS com a Carol, já com o OCT, com o maior avanço e a modalidade do EDI, eles conseguiram perceber que essa lesão não estava na coroide, mas estava vindo na esclera. Só que, mesmo assim, eles ainda não vieram com a sugestão de alteração de nome. Eles mantiveram o nome de coroide e solitária idiopática, eles apenas deram uma amostra maior, e documentaram que essas lesões ficaram na esclera. Somente em 2020, esse mesmo grupo da Carol Shields com o Sarraf e o Freud se juntaram e resolveram, sugeriram essa mudança de nomeclatura, como o doutor Sérgio mencionou, sobre o nódulo focal escleral para essa entidade. E essa foi a maior casuística até agora de 63 pacientes. Então, entrando no propriamente dito, essa alteração é mais comum em mulheres caucasianas, com idade média de 56 anos, com a cuidade visual preservada. Quadros inflamatórios, infecciosos e tumorais foram excluídos da sua etiologia, mas até hoje ainda é um questionamento importante, de onde que ela veio. O próprio grupo da Carol Shields sugere que pode ser congênito, porque na amostra deles tem uma criança de 3 anos que apresentou alteração. Mas eles mesmos, é claro, que ainda não dá para descartar se é congênito ou se é adquirido. Eu fiz aqui um esquema bem básico para a gente entender que, aqui do lado esquerdo, antigamente se achava que era literalmente um abalamento da parede da esclera, somente levantando ali, empurrando a coróide e a retina. Porém, do lado direito, hoje já sabe-se que, na verdade, esse abalamento não existe, que ocorre uma desorganização e uma alteração própria das fibras do colágeno naquela região que sugere a origem da patologia. Porém, ainda não se sabe se essa origem, se essa alteração é genética, adquirida, ou o que pode desencadeá-la. Porém, sabe-se que não é infecciosa e também não é inflamatória ou tumoral. Classicamente, é uma lesão branco-amarelada em mais de 90% dos casos, não apresenta drusas, não apresenta pigmento alaranjado. Em 70% do caso, a gente não vai ter alteração de EPR, é mais localizada em inferior e nasal, porém, o que dá para... Mas ela é bem distribuída ao redor do olho, mas 100% dos casos foram posterior ao cadô. Então, ela pode também acometer a mácula e a região fovial. Tem aproximadamente o tamanho de 2,4 milímetros, o que seria mais ou menos um disco óptico ali, entre 1 e 2. A avaliação multimodal foi essencial para a gente entender essa lesão, historicamente falando, pela própria evolução do nome. E o ACT tem papel fundamental nessa patologia. Por ele, a gente consegue ter uma ideia do tamanho, horizontal de 2,5 e de espessura, mais ou menos 583 micras. Existem alguns padrões, o mais comum é o de domo, quando a base é maior que a altura, o nódulo, quando a base é a próxima altura, e o vulcânico, que era mais o nosso padrão, quando ele é mais alto do que a base, né? Só que é a minoria dos casos, mas foi o do nosso situação. O que vale a pena a gente ressaltar, que é o do nosso paciente, que, como o doutor Sérgio mencionou muito bem, essa compressão pode causar uma isquemia da retina externa, então todas as camadas podem acabar sofrendo com isso, então no cléster, na elipsoide, até mesmo limitante, e aí a gente pode ter a descontinuidade ou apagamento dessas camadas nos exames. Reforçando que se fosse uma lesão no polo posterior, na foveal, poderíamos ter uma causa de baixa equidade visual, como a gente vai ver lá na frente. A autoflu ajuda bastante também nesses casos, tem o padrão mais específico, mais sugestivo, é um centro hiperalto com um halo hipo, porém esse hiperalto não passa a ideia para a gente de um sofrimento, na verdade, o grupo da Carroll que levantou a hipótese de que, provavelmente, devido justamente a essa alteração na conformação da esclera, que está anormal, que seria responsável por essa hiperalto, não necessariamente por uma alteração de EPR. Mas nem todas as lesões apresentam halo e nem todas têm esse centro característico, umas podem ser mais salpicadas, como apresentado também aqui nesse exemplo, mas no nosso paciente também. O ninfrared também ajuda bastante, mostrando um centro hiperreflectante com um halo hipo. Esse halo, basicamente, é dependente da quantidade de compressão. Quanto mais comprime a coroide ao redor, mais hipo o halo, quanto menos comprime, menos, menor. Tem-se visto que o centro dessas alterações podem se acumular material hipo-reflectante com o passar do tempo, como esse caso aqui de 2015 e 2018, tipo aquele padrão de pseudo hipópio, né? E a retinografia, ou seja, colorida, também bem sugestiva. E aqui do lado, para ilustrar que nem todas precisam, demandam desse halo, o que é justamente relacionado com a quantidade de compressão da coroide. O ultrassom também é fundamental, como a gente discutiu, os professores, que ele é uma lesão hipercoica, né? Porém, ele não apresenta a sombra acústica posterior, como o professor Jorge também falou muito bem. Mas, segundo o estudo da Carol Shields e da Gorda 2020, até 29% dos casos podem apresentar essa sombra acústica. Só que no próprio estudo dela e em nenhum outro caso publicado, eu achei o nódulo esclerofocal dando essa sombra acústica. E ela também não chegou a entrar nesse mérito, né? Lembrando que, assim, a espessura foi colocada em média de 1.6 pelo ultrassom, mas é muito difícil na hora medir, até quando a gente foi fazer no dia com a paciente. É uma lesão muito difícil você definir o que é parede, o que é retina. Então, às vezes, acaba podendo falsear essa medida. Mas o ultrassom ajuda muito bem, como o professor falou, também não só exclui as lesões com cálcio, mas também as questões tumorais, né? O melanoma, a gente pensa no ângulo capa, e aqui a gente tem uma lesão que basicamente segue o mesmo a reflectância da parede da esclera. Nisso a gente não teria alteração. A angioflur é um exame que, se a gente parte do pressuposto dessa compressão, o exame começa com uma hiper e evolui com uma hiper por impregnação, por steine, né? Aqui é um quadro bem mais ilustrativo para a gente guardar. E a endocyanina também, seguindo esse padrão, por ser uma lesão mais de escleras, fica aí do começo ao fim do exame. Então, quando a gente pensa em nódulo escleral focal, como foi meio abordado tanto semana passada pelo Matheus, quanto pelo professor Estoracleide, o professor Mauro Tujorge, o doutor Sérgio conseguiu resumir muito bem para a gente, existe uma série de diagnósticos diferenciais no qual a gente tem que pensar. Se a gente pega lesões, claro, um pouco mais especiais, pensando em retina, a gente tem o retinoblastoma, o retinoblastoma serocítico, mas o grande foco seria a coróide. Então, a gente tem que sempre pensar ou descartar casos como metástases, o próprio melanoma, o linfoma, o névus, a cicatriz e os granulomas. As questões inflamatórias também são importantes, como o professor Sérgio mencionou, a questão da síndrome do multiponto branco, sarcoidose, a corretinite fúngica, lesões de tuberculose ou sífilis, mas, de fato, o que mais pode confundir, que foi o que a gente ficou discutindo quando foi evoluindo os exames multimodais, é justamente o osteoma de coróide e a calcificação esclerocoroidal, que é onde eu vou tentar diferenciar um pouquinho para ajudar a gente aqui. Então, entrando na calcificação esclerocoroidal, ela é mais comum em mulheres caucasianas também, assim, mais que 60 anos, e geralmente 50% dos casos bilaterais. Ela pode ter etiologia tanto idiopática, quanto distrófica, quanto metastática, mas, no geral, em todos os pacientes com essa suspeita ou esse diagnóstico, a gente tem que pesquisar doenças sistêmicas ligadas ao metabolismo do cálcio e do fósforo, devido justamente a essa correlação e o depósito de cálcio nessas regiões. Elas podem ser mais difusas, podem ser focal, e o ultrassom, ou a OCT, ela é muito parecida com o nódulo focal escleral, porque é uma lesão de esclera que progride comprimindo também a coroide e elevando a retina, também podendo apresentar líquido sub. Então, é muito semelhante. Mas o ultrassom ajuda bastante a diferenciar para a gente, porque apresenta a sombra cuxa, como também o professor Jorge mencionou muito bem, e isso ajuda a gente a diferenciar. A tomografia também, ela nos ajuda no sentido de mostrar essas lesões calcificadas, lesões múltiplas, lesões bilaterais. Já o osteoma de coroide, lembrando que é um tomo benigno também, mais comum em mulheres caucasianas, um pouco mais jovem, ali na faixa etária de 20, 30 anos, 75% sendo unilateral, a maioria espontânea, mas a gente sabe que tem alguns casos com grupos familiares relacionados. A clínica depende muito, né, se for um quadro mais isolado, mais fora do polo posterior, podendo ser assintomático, mas se acometer a mácula, eles podem se apresentar uma baixa de acuidade visual indolor, metamorfopsia, perda de campo, evoluir com membrana vascular, até mesmo líquido subretiniano. Então, quando a gente pega uma retinografia assim, a gente pode até ficar muito na dúvida, porque é uma lesão menor, muito parecida com a nossa, mas quando a gente já começa a extrapolar para as lesões que causam baixa de acuidade visual, ou as lesões até um pouco mais características, a gente vê que é bem diferente o padrão. O ultrassom ajuda bastante a gente a diferenciar, justamente devido à calcificação, como também foi muito bem mencionado durante a discussão das imagens. A tomografia também, ela ajuda nessa parte da calcificação. E uma coisa interessante que a gente tem que sempre lembrar, né, que apesar do osteoma, na fase de calcificação, o osteoma, ele realmente pode falsear, confundir o diagnóstico com o nódulo focal escleral pela elevação e o compressão, só que ele é sempre na coroide. Mas quando ocorre a descalcificação, esse nódulo, essa elevação tende a regredir. Então, a gente pede, apesar de ter alteração da retina externa, a perda de fotoreceptor, essa elevação tende a regredir. Então, existe uma evolução, né, na invalidação multimodal do osteoma, tanto que o ultrassom também, às vezes, nos quadros mais avançados, eles, de descalcificação, eles podem perder essa sombra acústica. Então, dependendo do momento, a gente pode perder um pouco ou confundir mais o diagnóstico com esse nódulo focal. Agora, mais para mencionar um pouco a diferença com as outras lesões, principalmente as lesões tumorais, o nervo pode confundir muito. Por exemplo, no nifrarédea, as imagens são muito semelhantes, centro hiper, com halo hipo, mas as outras imagens multimodais são fundamentais, né, elas ajudam a gente a diferenciar. Quando a gente vê o OCT, o nervo nitidamente muito mais ali, é localizado na coroide, e o fundo de olho, a retinografia colorida, ajuda a gente bastante também. Claro que a gente tem as lesões melanocíticas mais clássicas, mas as lesões amelanocíticas podem confundir muito, e aí entra o fator da avaliação multimodal para a gente juntar tudo e conseguir fazer o diferencial. O melanoma de coroide também segue a mesma linha de raciocínio, mais comum ser que as lesões mais pigmentadas, mas quando a gente pega aquela lesão amelanótica, né, a gente pode, mais iniciais, a gente também pode ter essa dificuldade de diferenciar, mas a avaliação multimodal nos ajuda, lembrando que a ANGEL pode ter aquele sinal da dupla circulação, o ultrassom ter um padrão completamente diferente com ângulo capa, a OCT podendo ter essa elevação irregular com esse material hiperrefletivo, então, quando a gente junta tudo, a gente consegue fechar o diagnóstico com mais tranquilidade. As outras lesões, como metástase de coroide, o linfoma de coroide, são lesões com padrões mais infiltrativos, com padrões mais, vamos dizer assim, espalhados, e com mais irregularidade, né, o nódulo já seria uma coisa mais circunferencial, o que nos ajuda também a diferenciar. Os quadros infecciosos, é bem raro de entrar como diagnóstico diferencial, mas eu resolvi trazer já pra gente em completar também muito com o que foi visto semana passada, esses dois casos sarcoidosos foram os dois únicos casos isolados publicados até o momento, então o paciente só tinha uma única lesão no polo posterior e ele não tinha quadro sistêmico nesses dois casos, então ele pode diferenciar muito, não só com o nódulo, mas com outras patologias, claro que é raro, mas a gente sempre tem que pensar, né, como diagnóstico, assim como também falando de Brasil, o tuberculoma, né, foi trazido semana passada pelo Matheus, mas a gente, então eu resolvi reforçar pela importância dele, principalmente falando de nível de Brasil, e claro, a grande imitadora, sífilis também, pode se apresentar desse mesmo jeito com o quadro de granuloma, mas claro, podem apresentar quadros mais inflamatórios ou um quadro mais exuberante. E apesar de tudo, apesar de a gente estar falando de uma lesão que não se sabe muito bem como surge, existem alguns fatores, existem alguns pontos que a gente tem que considerar que são as complicações, 14% pode vir com fluido subretiniano, 8% com fluido intra, 14% um DEP, e 56% regularidade do EPR. Esse caso foi o único, publicado também pelo Dakar Oshild, que ela trouxe como complicação, o paciente que percebe como a escrava, o nódulo, ele fica localizado bem próximo à fove, basicamente foveal, e ele, o paciente, evoluiu de 2080 para 20125, justamente devido a essa lesão de EPR, de retina externa que a gente tinha no nosso paciente, porém uma lesão mais periférica, e que evoluiu com esses cistos, que segundo os autores acreditam que são cistos degenerativos, que não responderam a nenhuma medida de tratamento. Eles não entraram especificamente o que foi tentado, mas que não responde. E aí a sugestão deles é que realmente esses cistos de complicações do nódulo escleral não responderiam. Então, basicamente, o tratamento que a gente tem para essa entidade ainda é um pouco obscuro, mas basicamente a gente, por enquanto, só consegue observar. E era isso. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aos professores do doutor Cleide, do doutor Mauro e do doutor Jorge na discussão, e do doutor Sérgio por toda a orientação. Muito obrigado. Zé, parabéns de novo pela aula que você deu de nódulo escleral focal, diagnóstico e tratamento dele. Brilhante, parabéns. Excelente, excelente. Obrigado, senhor. Agora a gente vai para o artigo. O Arthur Carvalho, que é R1, vai apresentar esse artigo. Só para antecipar o artigo, o artigo fala sobre fatores de risco sistêmicos, mas principalmente oculares, para piora de um quadro de retinopatia diabética não proliferativa. Então, esse estudo se baseou nos dados de um estudo prévio, então é um estudo pós-Hoc, de um estudo que se chamou Panorama Trial. O Panorama comparou você tratar pacientes com retinopatia diabética não proliferativa temos estágios específicos, basicamente moderada e severa, tratados com anti-angiogênico a cada quatro meses, no caso foi a Flibercept, comparados com o grupo controle. Esse estudo, o resultado dele foi que a cuidade visual depois de dois anos, se você trata esses pacientes sem edema macular, sem neovascularização, com anti-angiogênico, você diminui o grau de severidade da retinopatia diabética. mas você não dá ganho de visão nesses pacientes. Então, você não dá ganho de pacientes injetando a cada quatro meses durante dois anos, o estudo concluiu que não é válido você fazer esse tratamento preventivo, você não consegue prevenir perda visual nesses pacientes ou a perda é pequena ao longo desses dois anos. E esse estudo que a gente vai apresentar agora, que o Arthur vai apresentar, ele viu, aproveitando os dados desse estudo, quais são os fatores de risco, principalmente oculares importantes, para esses pacientes piorarem visão, já que os pacientes têm uma, foi feito um anjo nesses pacientes, OCT, etc. Então, todos esses dados foram compilados e ver, olha, quais desses pacientes, quais desses fatores são risco para esse paciente evoluir e piorar, agravar a retinopatia diabética não proliferativa deles. É isso que o Arthur vai mostrar, certo, Arthur? Então, Arthur, Carvalho, R1, ele vai apresentar o artigo. Boa noite, boa noite, está dando para ouvir? Está dando para ouvir, Arthur. Certo, boa noite, me chamo Arthur Carvalho, sou R1 de oftalmologia aqui do serviço, vou apresentar o artigo de hoje. Meus agradecimentos vão ao professor doutor Sérgio Pimentel pela escolha do artigo e a brilhante orientação. O artigo foi publicado em abril desse ano e fala sobre fatores de risco oculares e sistêmicos para piora da retinopatia diabética não proliferativa nesses pacientes. O artigo é uma análise pós-Hoc do Estudo Panorama. Só um minuto. Isso. Como introdução, o artigo fala que a retinopatia diabética é a principal complicação microvascular do diabetes e em cerca de 10 anos, de 2020 para 2030, praticamente os casos do mundo vão duplicar. E as complicações visuais mais importantes são a edema macular diabético central e a retinopatia diabética proliferativa. Falando um pouco do Estudo Panorama em si, o protocolo W, eles reduziram em pacientes com retinopatia diabética não proliferativa o edema macular diabético e as VTCs ou Vision Threating Complications que seriam agrupados tanto de retinopatia diabética proliferativa quanto de neovascularização do segmento anterior. O Flibercept foi capaz de reduzir em 75% a 79% em dois anos no Estudo Panorama e foi capaz de reduzir em 68% no protocolo W. Além disso, também reduziu o DRSS, que é o score de severidade da retinopatia diabética como a gente pode ver aqui ao lado, que eles são em 13 níveis, inclusive, que incluem também a retinopatia diabética não proliferativa, mas a Academia Americana de Oftalmologia associa esse score a menor risco de retinopatia diabética proliferativa. E a cuidade visual, como o professor Sérgio já falou um pouco na introdução, a cuidade visual dos pacientes não se alterou ao final de ambos os estudos, foram concordantes nesse sentido. então ele chega à conclusão que não se deve fazer de rotina para esses pacientes. Só que o que fica de questionamento? A gente precisa de alguns biomarcadores associados ao maior risco para poder estratificá-los, monitorizar e fazer uma intervenção mais precoce para os pacientes que tenham necessidade. Aqui mostrando mais ou menos a questão do panorama, que reduz essas complicações, mas a cuidade visual após os dois anos não teve alteração, foi bem similar entre os dois grupos, a mesma coisa para o protocolo W, que a cuidade visual após os dois anos e após os quatro anos foi bem similar para os dois grupos, o grupo controle e o grupo que fez uso do Afli-Vercept nos esquemas propostos. Os objetivos e o desenho desse estudo que está sendo apresentado são identificar as características sistêmicas e oculares basais associadas ao agravamento da retinopatia diabética não proliferativa, avaliando também o impacto da injeção intravitra do Afli-Vercept. O desenho do estudo foi uma análise pós-Hoc, que é quando se pega alguns dados já presentes em um estudo, como o caso foi o Panorama, e cria novas hipóteses. A metodologia do Panorama foi um estudo randomizado, duplo-cego de fase 3, com 100 semanas de duração, aproximadamente 2 anos. Foi conduzido em 87 locais nesses determinados países. Os participantes, ou seja, os critérios de inclusão, foram adultos com diabetes tipo 1 e tipo 2, retinopatia diabética não proliferativa, moderadamente grave a grave, sem edema macular diabético, central, e a cuidade visual corrigida de 20, 40 ou melhor. A intervenção do Panorama envolveu a injeção intravitra de Afli-Vercept contra o tratamento placebo. Foram separados três grupos, o primeiro grupo recebeu três injeções mensais e depois injeções a cada 16 semanas, o segundo grupo cinco injeções mensais e depois injeções a cada oito semanas e o terceiro grupo foi o grupo placebo. O segmento foram avaliações mensais até a semana 16 e a cada oito semanas até a semana 96, com avaliações adicionais na semana 52 e 100. Além disso, também o estudo sugeriu tratamento de resgate para esses pacientes, que poderia ser, por exemplo, panfotocoagulação, a própria injeção ou fitrectomia se necessário durante todo esse acompanhamento. Os métodos complementares utilizados nesse estudo foram a angioflorecinografia para visualizar alterações vasculares, que é o enfoque do estudo, a questão do leakage e da isquemia retiniana, como a gente vai ver um pouco mais na frente. A retinografia, que foi capaz de avaliar anatomicamente para definir o grau do score DRSS, como já mostrei. O OCT Spectre Drummond, também para avaliar algumas características retinianas, principalmente o edema macular diabético central e exames laboratoriais gerais. O que esse artigo definiu como piora? O desenvolvimento das VTCs, como já tinha citado anteriormente, da questão da neovascularização tanto do segmento anterior quanto da retinopatia diabética proliferativa, edema macular diabético central e piora de dois ou mais níveis nessa escala DRSS. Fatores identificados com significância foram ajustados por análise multivariável e o impacto da injeção de aflibercept, foi ajustado por uma análise univariável. Bem, essa aqui é uma visualização geral dos resultados que a gente pode ver que foram encontrados cinco fatores basais associados à piora da retinopatia diabética não proliferativa, que seria o primeiro deles, o líquido de floreceína a cada 10 milímetros de aumento de área, que foi associado a um risco aumentado dessa piora, área de não perfusão retiniana ou isquemia por um milímetro quadrado de aumento diário de isquemia, a espessura do campo central, o nível de eosinófilos e proteínura. Aqui nessa tabela a gente pode ver de maneira mais objetiva que esses desfechos foram associados a esses fatores de base com significância estatística em todos eles. A gente pode citar aqui um pouco mais por cima essa área de não perfusão retiniana, a questão do líquido de floreceína e a osinofilia associada aos VTCs e a espessura central mais associada à questão da retina ou do edema maculodiabético. Bem, o estudo ele também aprofunda mais nessa questão do líquido, do vazamento de floreceína e da questão da isquemia. O vazamento de floreceína ele separa os pacientes em quatro quartis, do quartil 1 até o quartil 4, mostrando uma piora dessa área de isquemia, nessa área de vazamento. A gente pode ver aqui na legenda mostrando que o Q1 que é o primeiro quartil os pacientes tinham uma área menor do que 10,20 mm² evoluindo até o Q4 que esses pacientes teriam uma área maior do que 30,41 mm² e a gente pode ver um aumento da incidência cumulativa após as 100 semanas desses pacientes desses desfechos negativos quanto mais vai se ir aumentando esse quartil, ou seja, quanto pior o vazamento de floreceína pior esses desfechos. O que a gente não pode observar esse padrão de crescimento foi mais na questão do edema macular diabético central e também nessas colunas um pouco mais escuras mostrando a atuação do Aflibercept e como ele mitigou um pouco desses efeitos negativos. A gente pode ver nessa outra tabela a questão dos próprios desfechos nos pacientes que foram selecionados para o grupo controle que receberam placebo e os pacientes que tiveram injeção do Aflibercept. O grupo placebo em todos esses desfechos praticamente tiveram associação estatisticamente significativa com piores desfechos enquanto os pacientes que tiveram injeção do Aflibercept também não foi um fator de proteção mas também não foram nenhum associados a esses piores desfechos o que mostra uma tendência à redução. A mesma coisa também para a área de não perfusão retiniana foram separados em quatro quartis do G1 ao G4 mostrando também uma piora o G1 com 0 milímetros quadrados e o G4 acima de 0.66 milímetros quadrados de isquemia retiniana. E o que também demonstrou assim como a área do líquido é uma tendência a piorar quanto se aumentava esses quartis na incidência cumulativa de 100 semanas. Aqui a gente pode ver uma tabela semelhante à tela anterior que mostra que esses pacientes que foram tratados com a ingeção combinada com a Flibercept também tiveram esses desfechos como não estatisticamente significativos enquanto os pacientes tratados apenas com placebo tiveram praticamente todos eles menos a questão do aumento de 2 graus no DRSS como estatisticamente significativos o que também mostra uma redução desses desfechos negativos além disso a espessura do campo central também foi associada a um aumento de risco do edema macular diabético como a gente pode ver nessa linha foi o hazard ratio que a gente pode interpretar mais ou menos como se fosse o risco relativo de 2.1 no intervalo de confiança de 1.3 a 3.6 e um valor de P menor do que 0.05 o nível de eosinófono e proteinúria também foram associados os níveis a piores desfechos mas o artigo considera que esses valores tem o viés de serem associados aos mecanismos inflamatórios de pacientes que tem diabetes e que tem complicações que a gente sabe que diabetes é uma doença inflamatória que pode aumentar esses valores como parte da discussão o líquido de florescina e a não perfusão de retinina são importantes marcadores oculares de piora da retinopatia diabética não proliferativa e eles ajudam a estratificar o risco e justificam tanto o monitoramento quanto a intervenção precoce para os pacientes o estudo claro ele tem várias limitações dentre elas que é que o panorama ele não foi feito para se avaliar o líquido nem a área de não perfusão retiniana porque ele não trazia valores para todos os pacientes então teve uma perda de DNA significativa também não incluiu ajuste para análise por múltiplas estatísticas o tratamento então com com injeção do Aflo e B7 ele pode mitigar parte desses riscos associados às maiores áreas de vazamento de floresceína e não perfusão retiniana que o artigo foca e a gente pode identificar esses pacientes de maneira mais precoce porque a gente vê com relação ao panorama e o protocolo W que não vale a pena fazer para todo mundo mas para quem que vale a pena é isso que basicamente esse artigo busca trazer mas estudos adicionais são necessários para validar esses desachados e explorar o impacto de outras variáveis obrigado excelente Arthur parabéns pela apresentação ótimo excelente eu acho que é bom a gente ter a ideia desse fator de risco sempre que a gente vê um paciente e vê principalmente a anjo desse paciente a gente identifica um paciente com risco maior de progressão e um paciente com risco menor baseado nisso que o Arthur comentou parabéns Arthur excelente a gente vai para o caso cirúrgico que vai apresentar o Matheus Rocha Matheus é R3 da retina Matheus boa noite a todos meu nome é Matheus hoje eu iria apresentar o caso cirúrgico e gostaria de agradecer especialmente o professor Sérgio pela orientação na condução dessa apresentação ao doutor Bernardo Kesterman pela orientação e auxílio na cirurgia então o caso que nós temos é de um homem de 61 anos de idade que procurou o nosso pronto-socorro um queixo de baixa divisão no olho esquerdo há 3 dias de antecedentes ele trazia histórias de diabetes e hipertensão a visão no olho da queixa de conta dedos a 2 metros e apresentava uma catarata N1 em ambos os olhos essa era a etnografia do paciente avaliação inicial e foi optado pela realização de introflexão escleral com um bucle 180 temporal e posicionamento do sleeve nasal inferior esse paciente foi operado 2 dias depois da queixa do diagnóstico estabelecido no pronto-socorro e evoluiu favoravelmente nos dois na primeira semana chegando a uma visão de 20, 125 porém no décimo dia ele retornou espontaneamente queixando-se de uma baixa divisão uma nova baixa divisão súbita no olho operado em avaliação ele apresentava uma densa hemorragia vítrea e foi realizado uma ultrassonografia que mostrou hemorragia vítrea um descolamento total de retina uma hemorragia subretiniana e um descolamento hemorrágico de coroide e professor eu abro aqui para discussão dessa nova reabordagem ou a gente passa para o vídeo eu acho que sim porque é incomum quantos dias depois que ele sangrou 10 dias ele começou a apresentar um HV leve na primeira semana só que ele ainda estava com uma visão de 20, 125 e não foi identificado o foco no décimo dia ele voltou e já estava com uma hemorragia bem densa eu queria perguntar para o Jorge Matheus Jorge professor deixa eu me interromper uma informação importante que eu conversei com cirurgiãs durante a cirurgia teve uma drenagem precoce na passagem do buckle no ponto temporal superior e a drenagem do líquido subretiniano foi temporal inferior desse olho esquerdo era só isso e não teve nenhuma hemorragia durante a drenagem não não teve tanto é que não foi nem deixado o gás então no princípio foi tudo bem nenhuma pega que você percebeu que você pegou que a agulha passou um pouquinho além da esclera nada nenhuma descrito nessa cirurgia eu não estava mas conversando com cirurgiões eu perguntei isso e não houve nada desse tipo professor tá então eu queria perguntar isso para o Jorge primeiro antes de mostrar o vídeo Jorge é incomum você ter no décimo dia uma interroflexão escleral que a princípio foi lisa foi bem feita você tem uma hemorragia de coróide uma hemorragia vítrea subretiniana o que você atribui isso e que idade dessa idade perdão professor 61 61 anos de idade então você tem uma situação que eu nunca vi relacionada a um banco você tem uma hemorragia não no intraoperatório ou no peroperatório imediato que já são vaginas graves mas decorrente da drenagem ou então do fio que você vai passar para o banco e perfurar coróide isso já vem mas isso é imediatamente e não tanto tempo depois e tendo hemorragia em todos os compartimentos você vê hemorragia subretiniana hemorragia vítrea parece até um esforçamento da coróide o que que poderia ocasionar uma situação dessa o que eu venho aqui um paciente dessa idade será que esse paciente não tinha um perch que é uma neovascularização periférica e veio a sangrar no pós-operatório tem que relacionar outras coisas porque no fundo de olho dele ele tem diabetes mas é totalmente inocente não tem neovascularização não tem nada que a gente atribua a retropatia diabética então eu estou pensando em outras situações que poderiam levar isso aí porque mesmo que ele fosse anticoagulado mas se não teve a hemorragia no pero-operatório imediato 15 dias depois é realmente muito incomum secundário a procedimento cirúrgico nunca vi então interessante talvez essa ideia do Jorge interessante ou uma lesão polipoidal que ele tenha polipoidal periférica eu estou falando porque a gente não viu nada no polo posterior mas a gente não viu também bem a periferia mas um pólipo também de polo posterior também daria uma hemorragia paciência dessa da mesma forma ambos isso é uma hipótese bem e porque ele não usava anticoagulante né Matheus não não usava professor ele não tinha nenhum fator ou medicação que propiciasse uma segunda patologia é possível e daí você tem sangramento sabe concordo totalmente com o que o Jorge falou mas vamos ver vamos ver ter um vídeo vamos ver se a gente identifica alguma lesão durante a cirurgia né durante o vídeo tá perfeito vamos lá então nós começamos a cirurgia realizando a faca emulsificação com implante de lente no saco realizamos uma peritomia límbica temporal identificamos o sítio de drenagem da intraflexão na posição temporal inferior nós reabordamos esse sítio de drenagem realizamos uma nova dissecção introduzimos uma agulha de nylon 10 para a drenagem e então comprimimos para a drenagem do descolamento hemorrágico de coroide que nesse sítio apresentava pouco mais de 10 milímetros ao ultrassom lembrando que para um pouquinho aqui deixa eu perguntar para o Jorge aqui porque quando o Matheus me apresentou Jorge eu falei poxa não é comum a gente fazer uma drenagem sem colocar uma infusão aí né de câmera anterior né dá o olho né para você ter uma cabeça de pressão para ajudar a drenagem se eu fizer sem nada cada hora vai ficar mais hipotônico hipotônico entendeu Matheus eu acho que é melhor ter colocado uma infusão mesmo que você fosse treinar pouco você já coloca a infusão pressuriza o olho e daí quando você abrir super difícil você botar um trogata é é um olho hipotônico nós vamos ver a passagem a carretina transfixar o olho começa a dar muito risco perfeito seria uma de câmera anterior então né professor é nessa hora que você tem dificuldade de ver o fundo de olho pode colocar uma infusão de câmera anterior tá você pressuriza o olho até você entrar com trocar conseguir fazer uma limpeza da parte central do vítreo e você visualizar o teu trocar na esclera você deixa você deixa a infusão na câmera anterior certo Jorge ótimo isso concordo pode continuar ok então a gente conseguiu treinar bastante eu cortei algumas outras partes e aqui a passagem que realmente foi um pouco mais complicada professor nós optamos por passar nasal inferior porque os dois maiores bolsões de descolamento hemorrágico eram temporal inferior e temporal superior então essas são as primeiras imagens que nós temos do segmento posterior temos uma densa hemorragia vítrea e estava bem difícil de diferenciar o que era retina ou o que era e aloide a gente foi com bastante calma nesses primeiros momentos tentando fazer essa vitrectomia de core e de vítreo anterior e aí à medida que vai avançando acelera só um pouquinho aqui a gente vai conseguindo ver aos poucos a retina ao fundo em que nós começamos a ver que obviamente o ultrassom havia mostrado mas o descolamento total de retina muito bem então ao fundo fica difícil visualizar o nervo óptico e nós vamos observar uma pequena área amarelada que num primeiro momento até pareceu o nervo óptico mas nós fomos aspirar posteriormente essa região na verdade nós vimos que o nervo óptico estava bem ao lado dessa área amarelada que na verdade é a mácula então nós colocamos perfluor carbono em polo posterior para observar a resposta o comportamento da retina e imediatamente após vimos essa drenagem desse líquido que seria o sangue subretiniano que estava represado e aspiramos pela rotura inferior mesmo então até agora nós temos a identificação dessa rotura retiniana inferior e as prévias temporal e temporal superior essa temporal superior apresentava algumas pequenas roturas agregadas pequenas áreas de PVR na borda nós optamos por fazer uma retinectomia uni-las em uma só área de rotura nós vimos que ainda apresentava ali uma importante bolsão do descolamento de coroide então nós redrenamos dessa vez na porção temporal superior drenamos bastante sangue do espaço coroideano e nós retornamos para visualizar a resposta dessa drenagem foi bem satisfatória começamos então após o shaving da base vítrea perdão retorno aqui só um segundo desculpe perfeito então após o shaving da base vítrea nós realmente ficamos com aquelas roturas inferior temporal e temporal superior então nós iniciamos a realização da troca inicialmente na rotura das 6 horas da rotura inferior e após a troca pelo menos uma notícia boa é que nós nos deparamos com pouco PVR durante a cirurgia pelo tempo decorrente e a retina assentou adequadamente após a realização da troca nas 3 roturas então nós aspiramos o perfluor carbono do polo posterior e como substituto vítreo após a realização do laser nas roturas acabamos optando pelo óleo de silicone é interessante que o aspecto que nós observamos ao final da cirurgia do polo posterior foi justamente essa área da mácula talvez que estivesse repleta pelo sangue subretinando ainda com esse aspecto um pouquinho mais amarelado que o usual realizamos a estrutura das esclerotomias com Vicryl 7 e também da conjuntiva bulbar esse paciente foi operado agora segunda-feira há 3 dias nós reavaliamos ele ontem eu tentei capturar imagens de retinografia de grande angular e tomografia de coerência óptica mas a qualidade foi muito baixa então não ia agregar a discussão eu deixei fora e a qualidade visual dele pré-operatória deste último ato operatório que era percepção luminosa no segundo dia já estava de conta dedos a 1 metro o paciente estava satisfeito mas vamos ver como ele vai evoluir nesse pós-operatório ótimo uma coisa que a gente pode colocar como confitrião o Bernardo que entrou na cirurgia também e o Tomás que está fazendo perguntas aqui Tomás daí você consegue fazer as perguntas mais sem escrever aqui não participando do chat mas a discussão aqui Matheus ótimo o interessante é a gente não conseguiu ver nenhuma lesão que poderia ter sangrado aí a retina já rolada a ruptura estava aberta Jorge alguma pista aqui de diagnóstico além disso pode ter acontecido não né mas é o seguinte vamos imaginar que ele botou um banco mas fez uma tração em outra extremo e rasgou a retina essa rasgadura levou a hemorragia mas levaria mais a hemorragia no máximo na cavidade vítrea e subretiniano agora supra coroideu é mais uma lesão de coroide que levaria a hemorragia que no espaço supra coroideu né então é estranho o olho não ficou hipotônico extremamente hipotônico nesses 10 dias de pós-operatório né não quando retornou com a hemorragia vítrea mais densa estava um pouco hipotônico tanto que antes de começar a cirurgia fui avaliar o paciente eu testei o tônus ele já estava um pouco mais hipotônico professor mas nada absurdo assim mas no começo antes de sangrar não né antes de sangrar não primeiro pós-operatório e tal não a identação pelo que me repassaram não teve nenhuma suspeita ou algo nesse sentido professor excelente o Bernardo que entrou com você foi professor Bernardo Bernardo você quer comentar alguma coisa aqui não oi professor dá pra me ouvir dá pra ouvir é assim professor eu fiquei com a impressão de ter sido algo da primeira cirurgia mesmo em relação a esse sangramento porque era bem na topografia de onde foi feita a drenagem né que era temporal ali e também na região que falaram que teve a drenagem precoce que era temporal superior essas topografias que tinham os maiores bolsões então a impressão que eu fiquei foi de realmente algo da cirurgia inicial da introflexão e em relação a infusão da câmera anterior a gente realmente fiquei com essa dúvida mas quando a gente fez a primeira drenagem não tava drenando tanto o primeiro local de drenagem da hemorragia da coroide e eu ia preenchendo o olho pela câmera anterior conforme eu consegui deixar ele sempre normotenso ele não chegava a ficar hipotenso por isso que você colocou trocar o olho tava rígido eu percebi que você devia ter infundido então foi pela câmera anterior você fez a infusão eu não coloquei uma infusão mas eu ia preenchendo conforme drenava como não tava drenando tão intensamente dava pra fazer aos poucos não foi tão rápido essa primeira drenagem depois que a gente faz a segunda drenagem que já tem a infusão nasal inferior aí realmente você vê que drena bem mais bem mais intenso a gente subiu um pouco a pressão botou em 30 e aí fez a drenagem no segundo ponto e aí drenou bem mais e aí a única questão que eu ficou na cirurgia foi ele ia ter drenado tudo porque eu fico com medo da gente ter deixado o óleo e fazer o menisco porque vai reabsorver o restante do desfolamento de coroide quando reabsorver pode formar e desproteger a retina inferior eu fiquei só com essa preocupação aí vamos ver o pós-operatório se o menisco fica razoável ótimo ótimo obrigado Bernardo excelente o Tomás você queria fazer comentário você perguntou se foi 25 foi 25 o kit foi 25 isso e o Tomás está ouvindo aí Tomás estou ouvindo sim professor não também eu fiquei com a mesma impressão do Bernardo na hora de ver eu achei pode ser só o vídeo eu achei o sítio de drenagem bem anterior quase na altura da esclerotomia o sítio de drenagem que vocês falaram que vocês reabordaram esse aqui e ele não estava com nenhuma parte do buckle sobre ele eu não sei se ele tinha uma sutura antes se a sutura foi reabsorver ou um vicrio ou alguma coisa mas eu já vi também na hora de apertar o buckle quando você tem um sítio de drenagem que não está fechado ter sangramento porque você tem extrusão de coroide por esse buraco também eu não sei se isso pode ter sido a causa do problema eventualmente então a drenagem a gente sempre faz abaixo dos músculos da inserção de músculo e preferencialmente quase sempre com o buckle protegendo quando você faz a introflexão porque você drena na área em geral na área de maior elevação da retina e essa área tem que estar protegida pelo buckle de qualquer forma então você protege para evitar qualquer complicação então eu concordo concordo com o Tomás talvez isso esteja um pouquinho fora da posição mais anteriorizada e sem proteção talvez tenha implicado no risco de maior sangramento uma drenagem desse tamanho tem que fazer uma diatemia na coroide para antiperfurar pegar os grandes vasos também antes de fazer a drenagem a gente tem que cautelizar sempre independente do tamanho você faz a infusão e daí cauteliza bem para não ter sangramento desses vasinhos da coroide quando você entra com a agulha mas assim eu acho que teve essa complicação eu concordo que eu acho que ela foi inerente ao procedimento primeiro procedimento a outra hipótese é que tivesse uma patologia de retina ou de coroide associada que pudesse sangrar eventualmente se não houve nada na cirurgia se não houve nada nos primeiros 10 dias a gente poderia pensar nisso porque normalmente você tem um sangramento precoce logo do pós-operatório você já viu o sangramento mas eu acho que a condução da complicação foi muito bem feita tirou todo o vítreo retirou o sangramento fez a drenagem deixou com silicone esses casos complexos com recidiva tem que deixar com silicone mesmo espero que ele tenha uma evolução melhor já evoluiu de pré ele para a conta dedos no período curto espero que ele ganhe mais visão Jorge mais comentários aí não uma das coisas é a dificuldade em uma hemorragia maciça como essa do intra-operatório você realmente visualizar a retina então não é uma coisa fácil eu já tive situações como essa e a cirurgia demora porque você tem que ter muito cuidado para realmente identificar onde está a retina e onde está o coágulo o coágulo ele se resolve tem muita fibrina e tem certas horas que parece retina então essa parte aí é demorada e é difícil tudo bem diferente da hemorragia vítrea em um paciente diabético que não é tão densa e você consegue ver bem a retina com facilidade além da retina está descolada então ela está fora do lugar então a hemorragia é difícil de tirar uma dúvida o senhor altera alguma coisa no parâmetro do vitriófago diante dessa situação em que a gente tem que ir um pouco mais devagar ou não vai no pedal mesmo? quando eu estou mais próximo da retina eu tendo a diminuir o vácuo mas você pode fazer isso no vácuo linear do pedal você não precisa nem alterar o mantendo o corpo elevado e você diminui o vácuo pela compressão do pedal não precisa alterar muita coisa mas tem que tomar muito cuidado de baixar o vácuo que você está usando e manter o corte que você desejou então o cuidado é extremado isso aí perfeito excelente então Matheus espero que o paciente recobre a melhor visão possível certo a reintervenção foi ótima a gente precisa saber tratar complicações todos nós vamos ter um dia complicação infelizmente e faz parte do aprendizado conviver com essas complicações e saber resolver as complicações e ter as complicações é inerente de a gente operar só não tem complicação cirúrgica quem não opera mas o importante é a gente identificar a causa dessa complicação para não ter uma segunda vez para diminuir o risco de isso acontecer novamente então excelente muito obrigado professor comentário Matheus parabéns pela apresentação obrigado professor gostaria de agradecer ao senhor ao Bernardo pelo auxílio e orientação na cirurgia e aos comentários ótimo ótimo e então Matheus obrigado pela opa eu acho que que o acho que o professor talvez tenha caído ah desculpa todo mundo aqui ah desculpa não estou falando sozinho para mim mesmo desculpa eu apertei eu acho que aqui sem querer eu não sei até que ponto vocês ouviram eu estava agradecendo todo mundo aqui você estava descendo e caiu nós pensamos isso então eu estava agradecendo aqui Matheus pela apresentação desse caso o Bernardo que ajudou a cirurgia foi muito bem resolvido essas complicações eu não sei se eu já falei se apareceu isso mas se vocês ouviram todo mundo que opera tem complicação e o importante é a gente a gente saber resolver essas complicações e aprender com elas né para a gente não ter essas complicações de novo ou se tiver saber resolver da melhor forma possível como foi feito aqui tá então agradecer então ao Bernardo e o Matheus por essa apresentação ao Jorge pela discussão aqui do caso ao Tomás Minelli que entrou para discutir o Tomás está no Canadá então obrigado Tomás por ter entrado agradecer o Arthur Carvalho que apresentou o artigo brilhantemente ao José Alércio que apresentou também a imagem você deu um show de apresentação de óbito escleral focal o Alexandre Ribeiro que apresentou um caso clínico muito bem com a revisão e tem aqui eu não consegui ver no chat Flavio o Flavinho mostrou aqui que no ambulatório viu Alexandre eu queria que você pegasse esse caso do Matheus e do Flavio que eles viram que é um caso parecido com o seu que no olho contralateral do olho que eu acho que foi apresentado de um descolamento de retina ele tinha uma coroide espessa um dome-shaped de uma lesão polipoidal uma escavação de coroide uma escavação focal de coroide então um caso muito parecido com o seu então talvez a gente possa representar com os dois juntos então é só falar com o Flavio e com o Matheus tá Alexandre e eu acho que bem interessante de repente você até publica a gente pode até publicar os dois casos de uma apresentação em comum e finalizando as apresentações eu queria agradecer ao Mauro Goldbaum que também discutiu e a Cleide Machado que também fez as discussões a todos que participaram com ouvintes aqui e a todos que escreveram aqui no chat Alexandre então esse é um segundo caso parecido com o seu acho que vale a pena a gente reapresentar com a avaliação multimodal completa e pegar esse outro caso também e rever essa avaliação multimodal e a gente pode reapresentar num dia vai ser bacana perfeito pois é acho que vai ser legal mesmo vamos lá atrás de um caso ótimo pessoal na próxima quinta-feira a gente não vai fazer a reunião porque a gente vai estar no congresso em BH no BH Summit que é um super congresso de retina para mim talvez seja o melhor congresso de retina da especialidade além da além da SBRV latino-americano um congresso excepcional acho que vocês devem ir se não se vocês não conseguirem esse ano no ano que vem com certeza em Belo Horizonte sempre em agosto então vai ser na semana que vem vai começar na quinta-feira tarde vai até sábado na hora do almoço então não vai ter reunião por causa disso na próxima quinta-feira por isso que a gente antecipou a reunião para essa quinta e por isso que o Alexandre não conseguiu fazer todos os exames do paciente da paciente que ele apresentou tá e é isso então boa noite para todos obrigado para todo mundo e a gente se vê então daqui duas semanas tá bom um abraço boa noite professor obrigado obrigado Jorge até lá tá até BH valeu abraço para todos abraço mais professor mais professor tchau 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 tchau